A Relatoria para Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersex da CIDH tem esse nome para unificar alguns debates em relação à orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero. Orientação sexual é a capacidade de cada pessoa sentir atração emocional, afetiva e sexual por pessoas de gênero diferente de seu gênero ou de mais de um gênero, bem como a capacidade de manter relacionamentos íntimos e sexuais com essas pessoas. Identidade de gênero é a experiência individual de gênero, como cada pessoa se sente, correspondendo ou não ao gênero atribuído no nascimento, incluindo a experiência pessoal do corpo e como vestimenta, maneira de falar e modos. Expressão de gênero é a manifestação externa de traços culturais que permitem identificar uma pessoa como homem ou mulher de acordo com os padrões da sociedade. Intersexualidade é a situação em que o corpo sexual de um indivíduo varia do padrão binário da corporalidade feminina ou masculina. Além dos indivíduos que se reconhecem como LGBTI, existem outros grupos no continente. Um exemplo disso é a existência de dois espíritos e diversas sexualidades ancestrais em povos indígenas.